Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou ajudar a responder uma pergunta muito interessante que apareceu aqui nos comentários. Um inscrito no canal perguntou se eu não sentia falta de um ecossistema completo por usar Android e iOS ao mesmo tempo. Eu acabo ficando meio que transitando entre os dois e ora um iOS, um iPhone é o meu celular principal, ora um Samsung ou Motorola ou qualquer outra marca é o celular principal. Então a pergunta foi essa, você não sente falta de algum ecossistema de abraçar um de fato e utilizar e aproveitando tudo que ele tem para te entregar? Então hoje eu vou conversar um pouquinho sobre isso e mostrar como é que eu estou me virando para poder fazer uso dos dois sistemas e transitar de uma maneira tão fácil. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então a melhor forma de mostrar essa história é realmente com os equipamentos aqui todos à mão. Então tirei o celular aqui, a câmera do celular do tripé para mostrar para vocês todos os equipamentos aqui, um dia a dia típico para mostrar como é que eu estou me virando. Então o que acontece? Olha, hoje eu utilizo praticamente 100% do tempo as soluções do Google. Por que que eu escolhi as soluções do Google? Eu tenho muita confiança e acho que ele funciona muito bem, olha, aqui o Google Drive está super acertadinho aqui, eu consigo ter todos os meus arquivos aqui sincronizados e uma coisa interessante, pode ser impressão minha, mas eu sinto que a sincronização aqui no Mac ela era até mais rápida do que quando eu estava com o Dell G5 no Windows, tá? Então é bem interessante. Aqui eu tenho todos os meus arquivos e acesso fácil de qualquer dispositivo, tá? Então esse é um ponto muito interessante. Para vocês terem uma ideia de como é que isso está funcionando aqui, eu tenho o Google Drive, por exemplo, instalado em todos os meus equipamentos. Então ele, da mesma forma que ele está aqui, ó, ele está aqui no iPad, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, vamos lá, aqui eu tenho uma pasta Storage, tá vendo? E eu tenho o Google Drive e o OneDrive também. Então as mesmas coisas que eu tenho aqui, eu também tenho aqui, aqui eu peguei uma pasta de mercado, uma pasta de estudo que eu tenho de mercado, então veja que eu tenho os mesmos arquivos todos, inclusive aqui no celular, tá? Então aqui eu mantenho todos os arquivos, vamos lá, pegar o Drive aqui, ó, todos os arquivos da mesma forma, olha, aqui eu vou ter uma pasta mercado, eu vou ter aqui, ó, mercado novamente, o ano de 2021, e aqui, olha, eu também encontro os mesmos arquivos. Então veja como tudo está se conversando, né, com o Google da mesma forma. Como backup de storage do Google, eu tenho, como deu para ver aqui, ó, eu tenho tanto no tablet, quanto no computador, quanto nos celulares, eu tenho o OneDrive, tá? Então, muitas vezes, para abrir alguma coisa do pacote Office, tendo o OneDrive é mais fácil para fazer, editar, e ele já fica na nuvem bonitinho, entendeu? Então, eu gosto muito de fazer a edição dos meus arquivos, quando não é uma simples leitura, direto no OneDrive. Então, no OneDrive eu mantenho os mesmos arquivos que eu tenho em todos os dispositivos, tá? Esses arquivos que eu estou dizendo, são os arquivos de trabalho. Bom, como vocês sabem, na hora de usar um relógio, eu estou usando o Galaxy Watch, tá? Então, ele conversa bem com o meu celular da Samsung S21 Ultra, que é o celular que eu estou filmando agora, e normalmente, para o canal, o que que eu tenho feito? Eu tenho utilizado o Galaxy, eu tenho utilizado, na maior parte do tempo, o celular da Apple para fazer as gravações. Por que que eu optei pelo celular da Apple? Eu gosto muito da qualidade, qualidade, não que seja, assim, muito superior, tá? Mas eu gosto muito da qualidade da gravação de vídeo dele, e a parte interessante é a seguinte, eu consigo mandar um arquivo sem precisar ligar cabo nenhum, direto aqui do aparelho, é muito simples, basta clicar aqui, ó, mostrar para vocês. Então, eu vou aqui em selecionar, clico aqui em selecionar itens, deixa eu mostrar aqui para vocês apoiar aqui para ficar mais fácil, ó, selecionei esse item, poderia ser um vídeo, tá? Clico aqui em enviar, e ele já vai encontrar o meu iPad e o meu Mac, tá? Então, isso é muito legal, quando eu vou editar alguma coisa, eu gravei alguma coisa e quero mandar o arquivo para fazer o trabalho de edição, eu escolhi aqui, ó, ele já vai mandar, e olha, rápido assim, ó, vou mostrar para vocês, o negócio já está lá, poderia ser vídeo, poderia ser qualquer coisa, mas aqui, acabei de mandar uma foto, vamos ver se ela já está aqui em download ou mesmo, agora, às vezes eu me confundo, vamos lá. Então, aqui, ó, o documento que eu acabei de mandar já está aqui, tá? Olha aqui, a mesma imagem. Então, é fácil assim, eu poderia ter escolhido um outro dispositivo, como eu mostrei para vocês, ó, quando você vem aqui, ó, você tem a opção no airdrop dos dispositivos que estão mais próximos, então, isso facilita muito a minha vida. Essa é a parte do ecossistema que eu acho legal, que me resolve bem a vida, tá? Esse é um ponto bem interessante. E, como eu disse, eu uso sempre uma pasta storage com o OneDrive, o Drive, alguma coisinha no Dropbox, mas bem pouca coisa, era mais backup do WhatsApp do iPhone, tá? Quando eu estava usando ele no iPhone. Aqui eu tenho como enviar e receber arquivos de uma maneira muito simples, e aqui eu estou com o Google Drive para poder fazer todo aí o gerenciamento dos meus arquivos. E todos os arquivos são encontrados, né, são acessíveis de uma forma super simples, super rápida, como eu mostrei para vocês, e podem ser visualizados em todos os equipamentos. Então, você vê aqui, ó, está tudo na mesma página, né, está tudo na mesma, praticamente na mesma tela, e isso facilita demais o meu dia a dia. E é aquela história, sinto falta de um ecossistema? Eu, na verdade, eu não sinto tanto, tá? Eu, por conta do relógio, eu estou preso, né, do relógio eu fico preso no Android, mas, por outro lado, quando eu uso o Google Drive e quando eu uso o OneDrive, eu ganho essa liberdade. Quando eu não estou optando por um aplicativo, eu vou compor um iCloud, eu fico com essa liberdade de poder transitar entre os sistemas quando bem entender. Quando eu tiver, quando for do meu interesse, é só mudar e tranquilo, está tudo funcionando. Então, a minha opção foi essa, para que eu pudesse sempre utilizar celulares diferentes. Então, amanhã, se eu quiser voltar para o iPhone, eu tenho como acessar tudo bonitinho, eu tenho todos os arquivos, eu tenho espelho desses arquivos no OneDrive e no Google Drive, então a vida fica super facilitada e eu não fico preso a um único sistema operacional. Aonde que hoje eu estou preso no sistema operacional? Na parte de saúde. Como eu estou usando o relógio, né, eu comentei o relógio da Samsung, eu fico preso ao aplicativo da Samsung para a saúde, né, então eu não tenho muito como escapar disso. Mas o resto, eu tenho total liberdade de transitar entre as plataformas, como eu bem entender, de uma forma simples e super rápida. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a forma que eu encontrei de, vamos dizer, não sentir falta de um ecossistema, porque, na verdade, eu acabo abraçando um pouco o Google e abraçando um pouco o OneDrive, tá? Só para complementar, aqui não sei se vai ficar claro, todas as minhas fotos estão no Google Drive, então esse é um ponto interessante também. Claro, quando eu tiro as fotos no iPhone é um pouco chatinho, porque eu preciso tirar as fotos e depois, porque ele não vai, de forma automática, acessar o Google Fotos para ele subir as imagens, tá? Então, não é tão automático, mas eu acho que é um preço baixo a pagar para não ficar escravo de um iCloud que eu só vou ter aqui, né, eu não vou ter em outros aparelhos e em outros sistemas operacionais. Então, eu prefiro pagar esse preço, vamos dizer, mas ter essa liberdade de poder usar Android, amanhã usar um iPhone, depois voltar para o Android e usar o que eu quiser, um Mac ou um Windows sem a menor frescura, porque vai estar tudo funcionando direitinho. Então, eu acho que é um preço baixo a pagar para poder ter essa liberdade. Como é que funcionam os backups aqui em casa? Só para fechar, backup do Mac, ele está no iCloud, do iPhone, ele está no iCloud, isso, o backup do aparelho e do iPad também está no iCloud, tá? E também o Mac da minha esposa. Então, o iCloud é utilizado para fazer backup da máquina, tá? Das máquinas, então está tudo certinho. Como é que funciona o backup dos Androids? O backup dos Androids, normal, eu tenho o backup feito no próprio Google e também tenho um backup, quando eu estou, quando é um aparelho da Samsung, também na conta da Samsung. Então, eu fico com esses dois backups. Normalmente, o próprio backup do Google, da conta, do recado, nas trocas de aparelho, costuma vir tudo certinho, tá? Então, é assim que funcionam os backups, nada de muito extravagante, muito diferente e tem dado certo nos últimos tempos, tem funcionado direitinho, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.